Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó! Assim, ó! Não deixe pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, loucinha dentro da roupa. Não deixe pegar, tem coisa diferente, tem que ter medo, vai virar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você. Pra gente então fazer, assim, ó! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Vamos, a três, vai! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, loucinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, 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 louca.